Estou vindo. É que sou eu e o Miguel, somos os meus propósitos. Bora lá, obrigado pessoal, obrigado. Obrigado, Rodrigo, salvaste o meu vídeo. De nada, f***. What the f*** just said. 29. 1 enemy remaining. 30 kills. 1 enemy remaining. 1 enemy remaining. Maltinha! 1 enemy remaining. UUUUUUUUUUUUUUUU. O que? 1 enemy remaining. Não é o seu melhor. O rosto está rompido. Ai, te assustaste? 10 kills. 10 kills. 2 kills. F***. 10 kills. O que é isso? Ela tinha uma opa! Ah, que anda palhaça! Ela tinha uma opa! Ah, que anda palhaça! Dumb bitch! Você não vai matar a minha aliança! O que é isso? A gente vai matar a minha aliança! Não, 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 não! Você não vai matar a minha aliança! Não, 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 não! É isso aí! E aí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fale aí! Fale aí! Se ganhasse 5 euros por cada isso que fizeste hoje já te meus mim! E há por acaso! Mas isto era! Está alaçado juntos! É, eu tenho uma vanda, talvez nem venha com o plano. E você vai me botar? O que? O que? O que? O que? O que foi isso? Eu não estou morrendo... Eu não estou morrendo... Por que nem isso, né? Matou, 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 matou! OOOH! Minha terra foi super. Eu acho que não está queimando ninguém Não está ninguém no meio Podem estar em mim Oh, não me tem Quer um Waste, Marshall? Não, vou pegar Waste Mas não era a primeira vez também Não está ninguém em mim Podem estar aqui Eu não acredito que acabei de fazer isto Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Eles estão sofrendo